Eu acabei de fazer lá dentro com um monte de geladinho. Oxe, ele disse que agora vai vender geladinho. Diz que tu não dá conta, mas ele dá. Todo empolgado. Vamos ver, né? Eu quero só ver se vai dar certo esse negócio mesmo. Espero que dê, né? Eu não quero perder o meu trabalho de novo, não. Eu vou mostrar a vocês como é que se vende geladinho. Eu quero ver. Eu quero só ver. Agora eu vou me empenhar mesmo. Porque Chiquinho não sabe entender nada disso, não. Porque agora se não der certo eu não faço mais nada. Eu quero mostrar porque eu não vendo tudo. Pois agora eu quero ver. Quer ver? Você vai ver. Eu quero ver, vou ver. Me aguarde, me aguarde pra você ver. Não é com calma só negociar. Pronto. Porque você não sabe nada. Eu vou ficar esperando aqui agora. Eu quero o dinheiro pra não comprar as coisas no mercado. Vamos ver se ele vai dar conta. Espero que dê, né, Chiquinho? Porque senão é prejuízo. Paga, Marconi, o dinheiro meu, Marconi. Eu não pago. Você me pagou porque tá atrasado lá pra trás? Você paga mais cem, Marconi. Tu não tá com dinheiro, eu pago mais cem. Pago não, não pago não. Eu não pago não. Eu não pago porque você não me paga. Não sei. Tá brigando aí pra quê? Ele não quer pagar. Não, eu quero isso aí mesmo, Zé. É o que isso aí? Isso aqui é geladinho. Geladinho? Tentou sabor? Pra dar pros outros? Pra dar o que rapaz? Pra vender rapaz. Pelo menos compra um geladinho pra nós. Vou pegar. Mas eu não vendo pra nenhum de vocês. Eu vou pagar rapaz. Eu vou pagar rapaz. Eu tô com dinheiro pra pagar. Eu não quero nem saber. Já deixa a caninha. Porque eu ia vender na rua aí. Ia trazer o dinheiro pra lá. E vocês tem que enrolar. Eu compro. Eu tô com dinheiro pra pagar. Mas eu não vendo. Já tô falando que não vendo. Pronto, acabou. Você não quer nem saber. Poxa. Deixa eu ir embora. Agora pivou. Eu vou pagar, Zé. Eu tô ia pagar rapaz. Eu ia pagar e ele não quis vender. Eu não acredito. Eu comprei um geladinho lá na esquina. Lá perto do badatinho. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Ha, ha, ha. Ai. Essa aqui é aqui. Ha, ha, ha. É. Então é fechado. Tá fechado. Tá fechado. Caraca. Eu vou ficar só no lugar. Mas jurititas era no carnaval. Ah, minha filha, aquela ali não fecha não, minha filha. E o marido dela que sumiu de uma folia? Ei. Eu vou cantar outro pra outro. Zé não chegou ainda não? Ainda não, Chiquinho. E que demora é essa? Não sei. Olha. Vai lá onde? Eu vim vender uma geladinha. Geladinha? Ô gente, Zé, ele tá no seguro e fecha, minha filha. Ei, tu vendeu? Vendi. É geladinha de cachaça? Vendi. Mas a mulher é conhecida. Não. A mulher é conhecida minha. Elas dão o dinheiro todo dia. A mulher, tu veja. E quanto é o dinheiro? A mulher diz que amanhã elas são conhecidas. Confia. Mas peraí. Elas são conhecidas. Explique direitinho. O senhor vendeu pra quem? Pra mulher. Pra prima. Elas dão que amanhã elas pagam você. E tu faz o ideal nesse geladinho, Zé? Elas são conhecidas. Elas são conhecidas. Elas são conhecidas. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas ela chega aqui. O Zé, o garoto já me conhece demais. Você me conhece. Você me vê quase. Por isso que eu mostro que era um bom vendedor. Amanhã. 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 Passa pra dentro e quando você melhorar eu vou acertar você bem direitinho. Pra dentro. Pra dentro. Pra dentro. Pra dentro de casa. Ainda dentro de casa aqui. Vai. Puxa. Amanhã quando você melhorar eu vou acertar bem direitinho. Espera aí, Zé. Eita, meu Deus. Você acaba safado. Por isso que eu não confio. É. Por isso que eu não confio. Não pode não. Na casa das primas. Que situação. Tô besta. Calma, Marcão. Fica calmo. Fica calmo desse jeito. Calma, rapaz. Fica calmo. Fica agoniado da cabeça. Vai ser melhor pra nós dois. Eu tô me sentindo assim muito insegura. Tu fica com tuas malandragas. Aí eu fico chorando, preocupado. Aí é melhor a gente dar um tempo. Não. Vai ser pouco tempo, rapaz. Pai. Pai. Tem bom tempo. Tem bom tempo. Depois do carnaval a gente volta. Eu tô indo lá pra Salvador. Passar uns dias lá. Vai pra onde? Salvador. E por que tem que ser logo Salvador que tem o carnaval? Tem carnaval? Oxe. E Salvador tem carnaval? Tem carnaval sim. Nunca que eu soubesse. É o melhor carnaval do Brasil. O planeta. Nunca sabia que Salvador tinha carnaval, tá? Tô besta. E por que tu quer ir pra lá? Porque é a cidade que eu escolhi. Não, não, não. Não, não, não. Inventa outra. Depois do carnaval eu volto. Não, não. Não. É só um tempo. É só um tempo. Olha, você fica pensando. Eu pensando. Não, não tem que melhor não, Bilu. Ei. Tchau. Tchau. Não, não. Vamos aqui pra cá. Não, não. Vai pra cá. 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 Eu tô indo. Olha a tia da casa. Eu vou viajar, Zé. Eu vou esfriar minha cabeça. Você tá me estressando muito. Eu tô ficando muito estressada. Vai puxar pra cá. Eu vou passar essa semana fora. Vou dar um tempo. Depois do carnaval eu volto. Aí ele se entendo melhor. Você vai pra onde? Eu vou pra o Recife. O Recife? É. Mesmo na data do carnaval agora? Carnaval no Recife, hein? Quem disse que tá lá no Recife? O melhor. O melhor que existe. No nosso Brasil. É o carnaval. Mas eu vou por isso. Eu nem sabia que lá vem o carnaval. Mas não sei como é não. Depois do carnaval eu volto. A gente se entendo melhor. Esfriar a cabeça. Fique tranquilo. Viu? Que eu volto. Tchau. Tchau, Marcone. Tchau, Javier. Tá com a gente fazer. 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 Assim é... Agora eu percorro. Aí eu tô... Puxilado e você deu pra ele. Não tem jeito. Agora vai. Tchau, Magrela. Tu vai pra onde? Eu vou passar uma dor. Vou dar um tempo que eu tô muito estressada. Oi. 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 Tá pra onde? Eu vou pra Recife. Tchau, Magrela. Tchau. Ô, Magrela. Oi. Pra onde é mesmo que elas vão? Bom, viu? Elas eu não sei não. Agora eu... Eu vou pro Rio de Janeiro. Peraí, 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 peraí. Mas eu vou pro Rio de Janeiro. Não tem as histórias de sábado agora no carnaval? Poxa, eu nem sabia. Eu nem sabia que tinha carnaval no Rio de Janeiro. Pô, não importa, não importa. Daqui uma semana eu volto, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é. Como é que vai ser se... 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 se as bichinhas... Pois é. Poxa, e Magrela foi também, ó. Vamos lá embaixo ainda. Magrela foi pra Rio de Janeiro. Foi? Foi. Depois de vir a cabeça durante uma semana ela falou pra mim. Eu tava vendo lá em cima. Tá cansado de mim. Mas é bom que aconteceu com a gente também, né? A gente esperava deixar ela esfriar a cabeça, rapazinha. Pois é. Pois é. É porque logo agora vai pelo carnaval, né? Viro ver pra Salvador. Diz que depois do carnaval volta. Mas já não tem... os blocos lá viram lá, né? Mas a bichinha não sabia nem que tinha carnaval. Ela nem sabia que tinha carnaval. Porra, bichinha. Tem carnaval neste também, né? Mas não vamos pro carnaval, não. Não, Zé. Nem sabia. Vamos refletir. Uma semana passa rápido. Passa rápido. Bora, né? Bora, né? Nós também estamos fazendo muita água, né? É. Muita água. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.